Olá, olá, meus amores! Estamos ao vivo e a cores, cores do Natal. Que maravilha! Ó, gente, o Sandro tá chegando, tá? Ele tentou entrar lá do consultório, mas o sinal muito ruim, tá bom? E aí ele tá indo pra um outro, eu acho que tá indo pra um outro local, bem próximo, que é pra ter sinal bom, tá bom? E logo, logo ele entra aqui pra conversar com a gente. Enquanto isso, eu vou falando com vocês um pouquinho aqui, porque eu gosto disso, né? Dessa resenha entre mim e vocês. Gente, é o seguinte, ó. Ó, pra começar, ó, eu tô vendo, eu acho que vai chegar uma hora, assim, o canal tem o quê? Tem quase oito anos, eu acho que vai chegar uma hora que eu vou fazer live pra cinco pessoas, coisa que nunca aconteceu nem quando o canal começou. É inacreditável. Mas eu vou fazer tudo que me pediram pra fazer. Reparem-se o sininho de vocês está ativado para o meu canal, tá? Vocês que estão inscritos. Reparem, por favor, todas as... Essas porcarias aí que eles pedem, né? Pra serem ativados, pra vocês terem acesso às minhas lives ao vivo. Porque o YouTube praticamente falou que a culpa é dos meus seguidores e não do canal. Aí eu vejo aqui um monte de gente reclamando que não recebeu. Tem umas duas pessoas que nunca mais tinham recebido e que falam, hoje o YouTube avisou. Que maravilha. Vamos dar like lá. E não custa nada, gente. Dedinho aqui, ó. Ó, aperta aqui nesse negocinho. Dê um like. Né? Eu tô voltando nos primórdios de sempre. Lá atrás que eu falava, dê like, curta, se inscreva, compartilhe. Se gostou, mande pro amigo. Se não gostou, mande pro inimigo. Aquela coisa que a gente fala no teatro, quando a gente encerra o espetáculo. Gente, se gostou, indica pro amigo. Se não gostou, pede pro inimigo vir. É isso. Vou fazer a mesma coisa aqui com vocês. Exatamente, Mônica, dê like porque não custa nada, tá? Olha aqui. O FHL falou que nunca recebeu. Você tá inscrito? Meu Deus. O YouTube não está avisando. Ai, Berenice, que bom que você veio mesmo sem o YouTube avisar, viu? Gente, olha só. Que horas são? Oito e meia. Nove e meia, dez e meia, onze e meia, meia noite. Temos três horas e meia para ir lá no site da linha de cosméticos. Aproveita aí, ó. Esse QR Code aí do lado esquerdo da tela. O Black Friday da linha de cosméticos só vai até meia noite. Aliás, Black Friday só vai até sexta-feira, dia 26 de novembro no mundo. Só que a minha ótica, não. A gente vai até o dia 29, tá bom? Então, vocês vão lá no Antônio Fontenelle com dois L's. Ai, ué. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E as promoções estão assim. Olha, tem óculos que... Ó, como esse óculos é só pra frente, eu vou precisar desse outro aqui pra olhar o telefone. Tem óculos que tem promoção que você compra dois e leva mais um, tá? Pra vocês verem aqui que eu não brinco em serviço e que eu penso em vocês. E vai até o dia 29. Porque muito pouco tempo eu achei o negócio dos óculos. E aí eu sempre faço aquela promoção pra vocês, né? Todo fim de semana. Então, vai até o dia 29. Quem comprou, comprou baratinho. Quem não comprou, não compra mais. Ah, sua reportagem é sempre muito objetiva. Avante 2022. Obrigada, Luiz. Deixa eu botar aqui. Antônia Fontenelle aí. O app pra vocês verem. Vocês verem aqui o... Olha. Olha o perfil da ótica. Vocês conseguem ver? Aqui, deixa eu ver. Ah, meu pai amado. Olha, brilho. Pra tudo que é lado. Aqui, olha. Brilho. Deixa eu ver. Aqui. Ó. Ó. Antônia Fontenelle I Wear. Tá bom? Entrem lá. Que de lá eles jogam vocês... O Instagram joga vocês direto no site. Tá? E esses óculos... Mamãe, se tem mamãe e papai aqui. Esses óculos da linha infantil. Com bloqueador de luz azul. Pra proteger a vista dos nossos pequenos. Vocês não têm ideia. Isso é um investimento na saúde dos olhos das crianças, tá? Na saúde dos olhos dos filhos de vocês. Porque todas as crianças hoje em dia tem iPad, tem telefone, fica muito na televisão. Tudo é luz. Tudo. Tudo tem a presença dessa luz azul que arrebenta a vista da gente. Eu sou quase cega. E trabalho no telefone o tempo inteiro, sabe? Minha vida tá no telefone. E eu detesto ligar pras pessoas, ficar conversando ou ficar de bate-papo no WhatsApp. Eu não fico. É só trabalho. Isso aí prejudica a minha vista num grau. Imagina as crianças. Agora, esse negócio de game pra cima e pra baixo. Então, vão lá. Não percam. O que eu ia falar pra vocês mais? Like ou dislike dá engajamento do mesmo jeito. Então, bora, amigos e haters. É, mulher? Mas dislike não é ruim, não? Dislike é ruim. Manda beijo pra quem? Goiânia. Um beijo, Goiânia. Seus olhos são lindos. Então, é da minha linha. Entrou uma pessoa, pelo que eu entendi, porque eu tava hoje na correria, eu acho que ela falou que tinha acabado esse modelo. Ai, eu fiquei triste. Eu entendi que foi esse modelo que acabou. Por quê, gente? A gente pega, a gente não é fábrica, né? A gente encomenda pra a fábrica. Então, a gente tem medo de investir em muitos de um só modelo e aquilo acabar encalhando, sabe? Então, a gente pega uma coleção pequena, né? De poucos modelos e um número razoável de cada modelo, até pra não, né? Passar na rua, a pessoa tá com meu óculos, a pessoa tá com meu óculos. Quer dizer, não chegou ainda nesse nível, né? Meu sonho, mas eu prezo um pouco pela exclusividade também, assim. Não gosto muito de... Então, acho que já acabou esse modelo. Sempre recebo as notificações quando você vai entrar. Maravilha. Gente, vocês têm acompanhado as minhas entrevistas dos últimos dias? Samuel! Samuel! Me ajuda, filho! Tô só com o mais velho. O que que eu estava falando? Silêncio, eu tô ao vivo, meu amor. Obrigada. Vai rapidinho, tá? Obrigada. E eu não sei se você acompanharam as minhas entrevistas dessa semana que passou. Inteligência artificial? Não, gente. Não é inteligência artificial, é inteligência limitada. Silêncio, que eu estou ao vivo, meus amores! É um amigo do Samuel que chegou, gente. Vocês podem ir rapidinho, que a gente tá sem tempo? Leve ele lá, meu amor. Gente, então, eu fui no Vilela, né? E fui também na Juju. Faz uma entrevista com o Príncipe Luiz Felipe sobre nova Constituição, que ele escreveu. Quando... Não, sim, 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 sim. Gente, pra vocês terem ideia, na próxima quinta-feira eu gravo dois programas. Na outra semana eu gravo quatro programas lá, entendeu? Então, como o canal aqui já está consolidado e a gente precisa, pra iniciar uma outra história, a gente precisa se dedicar com muito afinco, do jeito que eu fiz aqui, não que eu não esteja me dedicando aqui. E aí, esse mês eu me entreguei muito pro talk show da Antônia, né? Que, aliás, a entrevista de amanhã às 21 horas, vocês não podem perder, que tá demais, tá? E eu tô muito feliz, porque o canal tá... O programa tá indo num crescente incrível, assim. Várias pessoas já se oferecendo pra participar e a gente vê que, tipo, as pessoas viram e falaram esse negócio é bom. Ah, o que que eu ia falar? Então, assim, mas eu vou voltar com a bateria de entrevistas aqui, pesadonas, tá bom? Prometo pra vocês. O que que eu ia falar mais? Tô esperando o Sandro entrar aqui. O Sandro tá quase chegando, tá? Sim, essa, se podcast é ruim. Você acha, Erika, que podcast é ruim? Esse podcast tá bombando, meu amor. Agora, por exemplo, às 20 horas. A Vilela tem um dele também, e bomba. Eu acho que os podcasts é agora o que tá rolando no momento. O canal realmente deu uma caída. Então, eu tenho outros amigos que têm canais e eles estão aderindo também a... Eles estão dizendo que a culpa é dos podcasts, né? Não estão aderindo. Eles estão... Eles me disseram com afinco que a culpa é dos podcasts. Ah, eu acho que o Sandro tá entrando aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. E aí, ó, você vai se ajustar aí, viu? Você vai. Isso, centralizou. Olha. E agora? Tudo bem? Agora sim. Agora tá bem melhor, hein, meu amor? Você tá bem? Tá com uma luz estourada aí na sua cara? Eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi. Pudesse se aproximar. Você tá me vendo, Sandro? Eu tô me vendo, sim. Sandro, a sua voz... A sua voz... Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Obrigado, o que vocês falam. Sua voz tá ruim pra mim. Não tô escutando você muito bem. Você não tá me ouvindo bem? Não, mas tá tremendo. Tá tentando... Conseguindo ouvir? Tô conseguindo ouvir um pouquinho, mas tá tremendo um pouco, mas tô conseguindo. É, que horror. Mas eu tô te ouvindo super bem. Tá tremendo, tá? Essa luz acende? Eu tô te vendo super bem. Nossa, eu já tô com mais quente luz. Como eu odeio isso do live, gente. Eu definitivamente... Agora tá ótimo. Agora tá muito bom. Tá me ouvindo? Vai ser. E agora? Hã? Ó, deixa eu só falar uma coisa. Agora tá me vendo? Eu vou sair e voltar de novo, né? Porque... Não, eu tô te vendo super bem. Tô te ouvindo super bem. O que que tá acontecendo? Eu que não tô te... Eu não tô te escutando muito bem. Porque tá tremendo. Tá como se fosse fatiada a sua fala. Que loucura. Saiu. Ah, meu Deus. Será que é chuva, gente? Tá chovendo muito no Rio de Janeiro, viu? Acho que às vezes fica ruim sinal. Eu tenho ódio disso. Eu vou, definitivamente, eu vou me programar pra voltar, pra fazer só presencial. Quem quiser, quem puder, vir, vem. Quem não puder, quem não quiser, não vem. Eu faço sozinha. Porque, gente, tá me dando na... Eu tô ficando muito irritada com esse negócio de ter que fazer live. Fone de ouvido. Olá! Ai, peraí. Calma que eu vou pegar o fone de ouvido aqui, porque talvez já é isso. Calma aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô ouvindo muito bem. Tá todo mundo dizendo... Agora foi, agora foi. Agora foi. Então, pronto. Então, simbora? Vambora. Calma aí. Vai lá. Pode ir embora. Podemos? Podemos. Que bom. Samuel, filho, fecha a portinha do seu quarto, por favor. Então, meus amores, como eu falei pra vocês, esse é o Sandro Barros. O Sandro desenvolve um trabalho necessário, fundamental, falar desse assunto nesse momento, próximo das festas, festa de Natal, Réveillon, Carnaval, comemorações de fim de ano. Você fica quieto, Sandro. Você tá parecendo a Narcisa Taborizeg. Fica quietinho, meu amorzinho. Ficou quieto? Sim. Maravilha. Então, é o seguinte. O Sandro, gente, faz um trabalho... Sandro, eu posso te agredir de falar da sua experiência como usuário de drogas? Pode. Posso falar? Claro. Eu vou apresentar você aqui para as pessoas e você vai dizer como isso tudo começou, como esse gatilho disparou aí na tua vida e como que você conseguiu sair desse fundo do poço. E o trabalho bacana que você tá fazendo com muita gente, salvando muitas vidas. Não tem assunto, só fala um baboseiro. Eu gosto do que você sabe. Eu falo, Amanda, obrigada, meu amor. Muito obrigada. E uma coisa que eu reparo também, gente, é que os meninos dos podcasts, eles têm... Só um minutinho, Sandro. Só um adendo que eu vou dizer aqui. Gente, meu... Porque o pessoal no chat aqui tá falando. Eu reparo que os meninos de podcast, eles têm uma tabela, viu? Pra vocês colocarem dinheiro aqui. Eu sou a única que não peço tabela, não fico pedindo pra vocês fazerem as coisas. Os outros falam e vocês fazem. Tem tabela. Esse negócio de botar dois reais aqui em superchat, eles nem olham. Então, vamos aqui ajudar aqui também o canal, viu, gente? Porque esse canal ultimamente deu um negócio aí que eu preciso entender. Sandro, voltando pra você. Eu, volta e meia, eu trago pessoas aqui desconhecidas do grande público, mas que têm uma importância absurda dentro de um determinado assunto, tá? Que desenvolvem um trabalho necessário pra sociedade. E você é uma dessas pessoas. Temos amigos em comum. Conheci você através de amigos em comum. E passei a conhecer o seu trabalho. Me apaixonei pela sua pessoa. E eu falei, eu preciso trazer o Sandro no canal pra que o Sandro fale da importância do trabalho que ele desenvolve. Porque eu percebo, Sandro, que a cada, sem exagero, a cada dez famílias, nove tem uma pessoa adicta na família. E isso tá, sabe? É uma espécie de pandemia, eu dizia. E afeta não só a pessoa, afeta a família, afeta todos que estão em volta. Quando que você começou a usar droga? E por que você começou a usar droga, Sandro? Prazer, Antônia, estar no seu canal, entrar na sua casa, né? Virtual. Eu comecei com 16 anos, né? Minimizando, né? Um chopinho. Falei, ah, um chopinho não tem nada de mais, né? E acabei, né? Em overdose, tentativa de suicídio. Mas comecei com um chopinho, né? Comecei com uma cervejinha. Da cerveja eu fui pra maconha, da maconha eu fui pra cocaína, fui pro crack, fui pro êxtase, fui pro afro. Fui embora e foi progredindo, né? Por isso que dizem que a doença é progressiva e fatal. Meu Deus, Sandro. E, assim, você ia estar tomando chopp, aí você sentia a vontade de fumar maconha. É isso? Uma coisa ia te levando a outra? Ou, tipo, ah, eu não quero só maconha? Porque eu conheço pessoas que fumam maconha pra trabalhar, pra viver, pra tudo, né? E vivem assim, vivem nessa vida. Mas nunca progrediram, nunca foram pra cocaína, nunca foram pro crack, nunca se picaram. Então, é químico isso, né? Essa necessidade de sair de uma droga e ir pra outra, porque acha que aquela já não faz mais efeito, é isso? Então, cada caso é um caso, né? A gente não pode... Não tem um padrão, mas, assim, eu vivia pra usar e usava pra viver. Então, eu queria ficar doidão. Um tempo que você vai usando a bebida, você vai pra outras drogas, porque aquela droga não faz mais efeito. Porque entra no... Você acostuma com aquela droga, não dá mais efeito no cérebro. Então, você vai migrando pra outras drogas, as amizades, né? Influencia, o ambiente influencia, né? E aí você quer anestesiar seus sentimentos. E você começa de uma forma recreativa. Só que não dá pra saber se você vai virar ou não dependente químico. No caso, eu virei o dependente químico, né? Eu vivia pra usar e usava pra viver, como eu falei. E depois eu não conseguia mais parar. Na hora que eu me dei conta, eu não consegui mais parar. Por isso que eu pensei no suicídio e tentei o suicídio, porque eu queria matar essa dor dentro de mim. Tive três overdose, tentativa pra parar, não conseguia. Eu falei, vou me matar. E aí eu consegui ter um despertar espiritual. e hoje eu tô limpo aí há 11 anos, terapeuta, ajudando as pessoas a viver, né? A acreditar nelas, a pedir ajuda, a não se suicidar. Tenho técnicas que eu uso quando a pessoa quer se suicidar pra ela ter mais tempo pra refletir. Eu sei que a pessoa, quando quer se suicidar, é porque ela quer matar essa dor dentro dela, né? Ela não quer morrer de fato. E acha que o único jeito que tem é de tirar a própria vida, né? Isso. Ô, Sandro, você estudou psicologia, certo? Eu tô estudando. Daqui a três anos eu sou psicólogo. Hoje eu sou terapeuta e acompanhante terapêutico. São duas funções diferentes. Terapeuta, ele atende, faz terapia no consultório, é online. E acompanhante terapêutico, eu acompanho as pessoas no cotidiano do dia a dia e pra elas terem uma força maior de não usar droga, não beber. Então, isso que me chamou a atenção no seu trabalho, porque, gente, o Sandro é uma espécie de babá, eu diria. O Sandro, inclusive, cuida de alguns artistas, que não vem ao caso, obviamente, né? falar o nome de ninguém. Mas é mais ou menos como eu entendi, assim, eu sou cantora. Aí eu tenho um show em... Vai, eu tenho um show em São Paulo. E aí eu tô numa semana fragilizada, né? Tô num momento que eu acho que eu vou recair. Seja pelo álcool, pela maconha, pela cocaína, seja lá qual é a droga da pessoa. E aí, ô, Sandro, você me acompanha? Porque se você acompanhar, aí a pessoa fica segura de que ela não vai recair. Quais são... O que você usa, né? De, assim... Quais são as armas, né? Vamos dizer assim, que você usa pra que essa pessoa, tipo... Porque você é a substituição da droga, né? No caso dessas pessoas que estão... Que te levam, inclusive, pra viajar ou que você vai buscar em aeroporto, traz... Faz esse trabalho de acompanhamento. Leva... Ah, hoje eu quero beber. Vem aqui. Você passa lá e leva pra tomar um café e substitui. O que é isso? Eu fico curiosa, assim, porque é uma coisa que eu desconheço, assim. Porque eu fico pensando... Se eu tô morrendo de vontade de tomar café, aí alguém me chama pra tomar um suco de laranja, não vai, pá. Não é... Não vai passar à vontade. É. Na realidade, pedir ajuda é um ato de coragem e de sabedoria. O ser humano é muito autossuficiente. não quer pedir ajuda, quer fazer por si só. Então, quando a pessoa tem a humildade e reconhece que precisa de ajuda, pede ajuda. E aí eu tô vivo, sobrevivi, estudei, me formei, estou preparado pra ter... Pra dar esse suporte pra pessoa, pra estar com ela, né? Lógico que eu não vou com ela no morro, eu não vou com ela no tráfico, eu não vou com ela. Mas, assim, eu tento levar ela pra lugares saudáveis. Mas, se eu tiver aqui num lugar arriscado, eu ajudo elas a aplicar os três S, né? Que é saudar, sorrir e sair. Pra eu ficar muito tempo. Um casamento, onde tem muita bebida, muita gente influenciando, bebe, bebe, bebe. O garçom bebe, bebe, bebe. E a pessoa não pode beber um gole. Porque é diferente da minha mãe. Minha mãe toma um chope e para. Eu tomo um chope e não paro. Então, tem pessoas que de usuário vira abusador e vira dependente químico. E tem pessoas que é usuário e fica usuário. Não vira abusador e dependente químico. Então, cada um tem a sua história. Agora, depende da subjetividade, da experiência de vida, da genética, se teve pai, tio com problemas de álcool. O álcool é o chefe da quadrilha, Antônio. Entendeu? Então, a pessoa... E é o chefe da quadrilha que está aí liberado, né? É, está liberado. Então, quando você... Quando a pessoa bebe, a parte frontal do cérebro rebaixa e afeta o que é mais importante no ser humano, que é o poder de decisão. Então, a menina feia fica bonita, você não quer sair, e você bebe e acaba saindo. Então, você começa a fazer coisas com a bebida que você não faria sem ela. Então, eu quero também deixar aqui um aviso para todos que estão assistindo. Quem precisar de ajuda, pede ajuda lá no meu Instagram, arroba Sandro Iq. Sandro, quero ajuda. Me dá o telefone que eu ligo, converso com a pessoa. O Instagram dele, gente, está nos meus stories. Depois vocês vão lá nos meus stories. quer dizer, as pessoas também não estão tendo acesso aos meus stories. Meus stories, Sandro, eram em torno de 200, 300 mil por dia. Hoje tem 30, 40. Se deu, caiu absurdamente. Mas aqueles que tiverem acesso aos meus stories, está lá o contato do Sandro. Sandro, qual a diferença do abusador para o dependente químico? O abusador é aquele que bebe de dois em dois meses ou de um em um mês, só que quando ele bebe, ele bate o carro, para na delegacia, atropela o cachorro e discute com a polícia. Tipo isso. Ele abusa. Ele demora para ele cair, ele demora para chutar o bar, mas quando chuta não sobra nada. Não sobra nada. Esse é o abusador. Aí depois ele fica mais dois meses sem beber, arrependido. Com saca moral. é saca moral. Aí depois de dois meses, bate o esquecimento de tudo que ele fez e volta de novo. O dependente químico, apesar do prejuízo, ele continua fazendo. Porque é uma doença física, mental, emocional e espiritual. Espiritual, né, Sandro? É isso aí que eu vejo também. Eu vejo muito assim. E eu fui pensando assim, a gente vê o índice de suicídio de adolescentes, jovens, né, adolescentes e jamais na casa dos 25, 30. Está absurdo. Está absurdo. E aí eu penso, Sandro, que com esse desencarne coletivo que a gente teve recentemente, eu acho que as coisas estão muito, está muito inflamado, assim, a coisa espiritual, acho que está muito aqui. E aquele que não se cuidar que tiver o corpo aberto ou que aí faz uso do álcool que fica com chácaras abertas que a gente... Ah, é bobagem isso. Não, você fica aberto para as coisas ruins entrar. Eu estou variando ou isso procede? Não, procede. E por que é físico? Porque o corpo pede a droga. Ninguém se inicia em óleo de fígado, né? A droga é gostosa. Então, o cérebro quer o prazer. Então, o corpo pede. E por que é emocional? Porque o seu emocional, suas gavetas emocionais, seu discernimento emocional acaba. Você fica totalmente confuso. E por que é mental? Porque você fica na obsessão, na compulsão. Você vive para usar, usa para viver, só pensa nisso, acorda pensando na droga. Eu acordava pensando na droga e dormia pensando na droga. Eu fazia tudo pela droga. Minha vida era em função da droga. E por que espiritual? Por causa do egocentrismo. Eu olhava só para mim. Eu queria anestesiar meus sentimentos. Minha família estava sofrendo, preocupada comigo, e eu estava nas redes, nas festas. Só que eu fui de um abismo para outro abismo, para outro abismo, achando que, autossuficiente, estou no controle. E hoje, os meninos que eu cuido, a maior dificuldade que eu tenho é a obediência. que se eles conseguem me obedecer, que eu sobrevivi, estou aqui com saúde mental, conversando com as minhas funções executivas, cognitivas, em dia, conversando com você, fazendo faculdade de psicologia, aprendendo, usando minha experiência como uma direção para um novo caminho, para um jovem que não tem experiência, se eles obedecem, vai fazer toda a diferença. O problema é que eles não obedecem, eles querem fazer do jeito deles. Aí eu pergunto para eles, deu certo fazer do seu jeito até agora? Aí eles, não. E você continua querendo fazer do seu jeito? Mente aberta, mente aberta, se permita a ouvir um cara que já passou, que saiu do inferno, que sabe o caminho para te fazer porque, assim, eu faço ele perceber a força que ele tem e não sabe que tem. Ele tem essa força dentro dele, só que ele não sabe. Entendeu? Ele não sabe. Na minha época, eu só tinha pessoas me chamando para beber, para a festa, para a droga. Isso que eu ia te perguntar, a coisa da amizade, os amigos que levam para o mau caminho. Isso é muito importante, não é, Sandro? Nós somos a média de seis pessoas que a gente convive. A média de seis pessoas que a gente convive. Me diga com quem tu andas que eu me diga com quem tu és. Minha avó fala mais. Direi quem tu és. Minha mãe a vida inteira falou isso. A vida inteira. Então, a gente precisa saber. Essa pessoa está acrescentando na minha vida como está a gestão do meu tempo. O que eu estou fazendo tem a ver com o meu propósito. essa live que eu estou fazendo com você aqui tem a ver com o meu propósito? Tem. Eu estou levando fé, esperança e amor para as pessoas que estão aí. Eu sei que tem família aí querendo a salvação do filho, o que perdeu o filho, o que está preso, o filho, filha, gente internada. Tem esperança, sim. Tem que ter esperança. Eu sou um cara que eu levo esperança para as pessoas, porque eu sobrevivi. Então, hoje, quando eu atendo as famílias que ficam doentes, que a codependência é dependência, tipo, o cara usa droga, a família usa o cara. Então, o cara usa cocaína, cheira a cocaína, a família cheira o cara. Então, o cara está bem, a família está bem. O cara está mal, a família está mal. Então, o sistema familiar fica totalmente adoecido. E isso tem que ser tratado. não é só ele que precisa de tratamento. A família também precisa de tratamento, porque a família ficou esperando ele chegar em casa, como a minha mãe me esperou, por uma semana. Eu ia comprar pão segunda-feira, pegava o dinheiro do pão, usava em droga, voltava só uma semana depois. Não é porque eu não gostava da minha mãe. Eu não fazia isso de propósito. 90% dos dependentes químicos são bons. Entendeu? é porque eles realmente não conseguem segurar a força da droga. É a sociedade chamando. Vamos usar, vamos usar, aquela festa, aquele grupo é legal, aí você vai de uma casa, vai para outra. Quando você vê, você está se afogando. Quando a pessoa se afoga no mar, é assim, ela vai sendo levada, levada, quando ela vê, ela está se afogando. é uma forma bem sutil. Por isso que eu aviso para os jovens de hoje em dia. Pede ajuda, me chama no Instagram que eu ajudo, aproveita seu tempo. Eu não tive uma pessoa para falar isso para mim. Eu não tive um santo. Eu só tive pessoas para me levar para a escolhidão. Eu não tive ninguém me chamando para a luz. Ninguém. ninguém é ninguém. Minha geração foi uma geração que foi atingida na veia com as drogas. Sim, nos anos 70, e era cocaína, era LSD, era pesado. Tomar na veia. Eu nunca tomei na veia com medo de pegar AIDS. E muitos amigos meus morreram. Mas eu disse não para tomar usar a heroína na veia. Eu disse não. Foi a única droga que eu disse não. Eu hoje não morri com doenças, mas quem disse sim naquela época morreu de AIDS, que eu conheço. Então, assim, meu apelido é Milagre ao Vivo lá em São Paulo. O pessoal me chama de Milagre ao Vivo. Fala, cara, você, eu não sei como você está vivo, porque foram muitas histórias de quase morte. Então, por que a gente está fazendo essa live? Para levar fé, esperança e amor. Se uma vida nessa live mudar já valeu a live, porque isso significa sucesso para a família, sabe? Sucesso para a pessoa que quer mudar. Você que quer mudar, que está com vergonha, sabe? se permite, se permite pedir ajuda. Entra lá no meu Instagram, que eu vou adorar te ajudar, porque eu estou vivendo o meu propósito. Hoje, eu vivo minha missão. Eu acordo ajudando, e durmo ajudando, trabalho de segunda a segunda, e eu amo, é uma gratidão enorme contra um menino, uma menina, ela larga as drogas. Eu estava com uma menina de 21 anos, que fui levada para a igreja, que ela pediu para ir para a igreja, porque o espiritual, cada um tem o seu, um é budista, outro é evangélico, outro é católico, outro é espírita, e eu tenho que respeitar a opção de cada um, porque cada um é cada um, religião, política e futebol, cada um tem o seu. E aí, na lata, nem só na lata, religião, política e futebol, cada um tem o seu. E a menina falou, pô, me leva para a igreja, daqui a pouco, o garoto perguntou assim, esse é o pai? A garota tem 21, eu tenho 48, aí ela, quem dera se ele fosse meu pai, quem dera, ela falou para mim. Ô, Sandro, a maioria das mazelas desses jovens, agora está tendo um barulho aqui vindo de mim, é mais por alguma coisa com o pai, com a mãe, alguma falta, alguma coisa mal custa, misturada na infância, com o pai ou com a mãe, é que provoca esse distúrbio? Isso, é o excesso e a falta, os dois. Água demais mata a planta, então, o excesso de proteção, a falta de proteção, a falta de proteção, o sistema familiar adoecido acaba gerando meninos que vão buscar a felicidade aonde? Fora. Se você perde um brinco, você vai procurar na portaria ou vai procurar na sua casa? Na sua casa. Então, as pessoas procuram a felicidade fora do lugar que ela está. Ela está dentro da gente, então, ela precisa procurar se entender, se compreender. Vamos supor, eu estou com uma menina que ela queria, ela saiu da clínica há pouco tempo e ela queria mudar de vida e está conseguindo mudar. A gente fez um planejamento juntos, eu e ela, juntos. Eu faço junto, é um time, não é? Eu mando, a pessoa obedece. Não existe isso, é juntos. e aí eu fiz um planejamento terapêutico com ela e aí ela queria fazer tudo na primeira semana. Eu, calma, vai com calma, porque se você quiser fazer tudo e não conseguir, você vai se frustrar e vai usar droga. Então, para você não recair, vai com calma, vai com calma, poxa, por que você quer resolver a sua vida em uma semana? Você é jovem, tem tudo pela frente, ela, tá bom, então eu vou ter em calma. Mas o que eu percebo é que esses jovens, eles têm compulsão, né? Deixa eu tirar aqui para ver. Deixa eu diminuir aqui para ver melhor. É compulsão por comprar, por sexo ou por comer. Gente, eu estou tentando aqui ver que barulho é esse nessa rua. Oi, oi. Parou, barulho. Então, Sandro, é... E aí eles vão para as drogas, eu penso que seja isso. É por ansiedade ou por querer serem aceitos, ou é... Essa coisa da internet, rede social, todo tem que ser bonito, todo tem que ser rico, todo tem que ser magro, todo tem que estar namorando, senão, ah, está avulso. É uma cobrança, eu acho que piorou muito. Sim, é uma soma de tudo isso, né? O jovem, ele quer se sentir pertencente ao grupo, né? Nós somos seres sociáveis, né? A gente influencia e é influenciado. Você está me influenciando e eu estou te influenciando. Isso acontece negativamente e positivamente. E o ambiente também influencia a pessoa que está num lar de discussão, de quebra-copo, quem lavou a louça, eu não sei o quê, aquela discussão toda, aquele ambiente tóxico, né? E tem aquelas pessoas que estão num ambiente de amor, que o pai fala, eu acredito em você, você é um campeão, ou aquele pai que fala, você é um zero à esquerda, você não nasceu para nada. Então, assim, a criança, o jovem, vai crescendo num ambiente que precisa saber que esse ambiente vai influenciar no que ele vai fazer, nos resultados da vida dele, né? E o jovem quer muito prazer imediato. É a geração fast food. É pra ontem. É pra ontem. Eles nem pediram o número um, eles já querem pegar o sanduíche. É assim, é impressionante. Eu tenho que pedir calma toda hora, vamos curtir o processo, vamos curtir a jornada, não é assim, a gente está caminhando. Porque a própria pessoa no processo terapêutico, Antônia, ela não percebe a evolução dela. Ela não percebe. Às vezes, eu tenho que sinalizar. Poxa, você está melhorando nisso aqui. Estou? Tá, antigamente você não fazia isso. Hoje você está acordando cedo, está fazendo as coisas, está fazendo as atividades. O exercício físico libera dopamina, serotonina, endorfina, né? A droga, quando você cheira cocaína, é uma cachoeira de dopamina. Por isso que a pessoa quer essa dopamina, porque essa dopamina, você não encontra, já que é na lata mesmo, vamos falar, nessa dopamina, você não encontra no melhor sexo que você for fazer. Na vida, não vai ter tanta dopamina do que uma cocaína, entendeu? Quando você cheira, você sente o Superman, você vai até a China e volta. Só que isso no início, depois, isso não acontece mais. Você, o sentimento de Superman vai reduzindo, 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 e aí o que acontece? Você fica consumindo, mas se iludindo, querendo aquele sentimento de Superman que nunca mais vai acontecer. E aí, os seus órgãos entram em falência. Por isso que eu tive três overdose. Eu tive três overdose, porque eu fiquei dos 17 aos 37 nessa vida de 20 anos, de desfuncionar o total. E aí, com 33, eu me lembro que eu falei assim, vou parar. Idade de Cristo, tal. Inventei uma história na minha cabeça. Vou parar. Eu fiquei dos 33 aos 37 tentando parar com todas as minhas forças. Quatro anos e não consegui. Mas você chegou a se internar, Sandro? Nunca me internei. Você acredita? Você acredita nesse processo de internação? Então, a internação é o último recurso, tá? É o último. Quando a pessoa começa a beber álcool de cozinha, começa a ser um perigo na sociedade, começa a agredir a mãe, um cara que nunca agrediu ninguém, começa a se colocar em risco, começa... Tipo, eu estou com um paciente que ele atropelou umas pessoas, bateu em um carro, matou todo mundo, entendeu? Por causa do álcool. Então, ele matou numa batida de carro o marido, a esposa grávida com três filhos. O cara tem bom coração, só que o cara estava bêbado, entendeu? No volante, onde ele não deveria estar, né? Nem bêbado, nem no volante. Então, assim, quando a pessoa perde o controle e ninguém mais segura, aí ela precisa ser internada, porque na internação, os três primeiros meses dá para desintoxicar, né? É para a pessoa tirar a droga do corpo, recuperar o discernimento, né? Emocional, mental, começar... Porque começar a ver a família com outros olhos, né? Hoje, eu faço uma reparação sem fim para minha mãe. Levo ela para o salão, compro pizza. Ela sofreu tanto comigo, tadinha, que tudo que eu faço para ela não é o suficiente. Então, eu agrado ela de tudo que é jeito. Manda até um beijo para ela. Te amo, mãe. Você se sente culpado, Sandro? Hã? Você se sente culpado? No início, sim, porque eu chorava muito, porque eu perdi muito tempo machucando ela, mas sem maldade, né? Foi o vício da droga mesmo. Mas hoje, 11 anos agradando ela, eu me sinto, assim, muito bem, muito feliz, porque ela me ajuda também a tratar das mães. Ela é terapeuta, ela é acompanhante também, ela trabalha com isso e eu também... Eu conversei com ela e uma coisa me chocou que ela me contou que quantas vezes ela saía sozinha nas ruas e ia lá para, onde ficavam os drogados, eu não sei se quiser como ensinar a Cracolândia, mas onde tinha pessoas em situações de rua, ela levantava, dormindo, ela levantava o cobertor, o papelão na esperança de te achar. Eu não consegui imaginar um sofrimento desse, Sânio. É, foi terrível. E tem umas outras mães, tem uma mãe que ficou procurando o filho, como a minha mãe também procurou, mas ela achou o pé do filho, ela reconheceu o filho pelo pé. E hoje o garoto está bem, 18 anos de internação e de recaída, o garoto morou na rua, a mãe saiu do sul, veio para o Rio e achou ele pelo pé. Pelo pé. E, assim, isso me chocou muito porque a mãe não desistiu. Eu desisti de mim, mas minha mãe não desistiu. Então, assim, quando eu desisti de mim, minha mãe não desistiu de mim. Porque todo mundo desistiu de mim. Eu desisti de mim, os amigos, desistiu de mim, os parentes. Pô, eu causava muito problema, entendeu? Era muito prejuízo. Então, o uso de drogas causa muito prejuízo. Se você me falar um ser humano que usa droga e é bem-sucedido, eu vou ficar assustado, porque eu nunca vi, entendeu? Não, não. Eu conheço gente que fuma maconha para trabalhar, mas não é bem-sucedido, não. Então, é bem raro, porque a maconha ela causa preguiça. Eu me lembro que eu fumava tanto baseado por dia que eu atravessava o mundo para pegar um baseado. Atravessava o mundo. Aí, depois que eu fumava, eu queria atravessar o mundo para pegar outro. Eu odiava de fazer coisas como se inscrever num curso, como ir pegar a carteira num amigo que demorava um mês para ele pegar. É muita preguiça mental. você deixa tudo para depois. Você perde tempo. Você fica lá anestesiado, anestesiando os sentimentos. Você não enfrenta a vida como ela é. Você toge. As drogas é uma fuga. Eu fugi 20 anos. Então, só entende de lágrimas quem já chorou. Então, eu passei por isso. Quando eu falo para a pessoa, tem uns pacientes meus que falam para a mãe assim, mãe, eu manipulo todo mundo, menos o Sandro. Por quê? Porque eu fui manipulador. Mentiroso, mentiroso. É. É. Pô, não tem como. Eu falo para ele, você mente para a sua mãe, mente para a sua família. Para mim, não. Tu está usando. Tu está querendo usar. Você não quer mudar de vida? Então, eu estou sobrando aqui. Então, eu vou atrás de um outro que quer. Eu preciso que a pessoa queira. Porque o meu trabalho é promover a saúde, inspirar a pessoa a ser melhor, elogiar verdadeiramente as qualidades das pessoas, mostrar que o paciente tem mais força do que ele pensa que ele tem, ajudar ele. tem gente que tem dificuldade de ir em um banco sozinho. Eu vou até a porta do banco, dou esse apoio emocional, entendeu? Eu estava com um garoto de 18 anos que a mãe e o pai foram trabalhar, eu peguei o garoto para ir para a praia. Aí fui para um lugar deserto. O garoto tinha problema com maconha. Ele estava limpo há um ano. e aí depois de um ano a pessoa começa a achar que já está bom. É o tal do chá do jato bom. Ah, tá. É famoso esse chá. Se colocar no YouTube, aí você vai ver. Chá do jato bom. Aí o cara, não, já vem com discursozinho. Eu já estou bom. Um ano, já consegui, já levantei o troféu, já sou vencedor, já consigo viver sem droga. Eu falei, não é assim. Vamos com calma. Você está conseguindo. Você não conseguiu. Se tivesse cura, eu tomava um porre todo ano novo. Mas não tem. Tem tratamento. E aí ele foi para a praia comigo. Chegou na praia. Do nada. A praia vazia, lá em Brumari. Dia de semana, não tem ninguém. E aí chegou um grupo de dez garotos fumando maconha do lado da gente. O garoto, quando sentiu o cheiro, abriu um olho desse tamanho arregalado e falou assim, o que eu faço? Eu falei assim, vamos embora, pô. Aí fomos embora. Você imagina se ele não estivesse com você? É, se eu não estivesse ali. Ele tinha fumado. Talvez não estaria nem vivo, porque ia pegar mais, depois ia para outra droga, porque um abismo leva o outro. Então, está chegando o fim do ano. Eu peço para as famílias aí, para quem está usando, sabe, para se perceber, olha para você, vê como está o seu comportamento. É uma doença comportamental. Está te causando prejuízo? Está batendo o carro, está xingando a mãe, está abandonando o cachorro com fome, latindo sem parar, está deixando o filho para ficar fumando maconha, usando droga com os amigos. Entendeu? Tem que ver quais são os resultados das suas ações. porque eu, eu ficava usando droga e deixava a minha mãe sozinha no Natal, deixava o meu sobrinho de cinco anos com o videogame na mão, esperando o tio Sandro. Eu nunca esqueci isso. Hoje ele está com 24. Hoje ele está com 24. Eu estava com o pai dele usando droga e aí ele comeu com o videogame na mão, me esperando para jogar, que eu prometi que ia jogar. Mas a droga não deixou. Quando eu cheguei, ele estava dormindo com o controle na mão. Isso partiu meu coração, que entrou no meu hipocampo, que é a parte que consolida a memória, que eu estou estudando. Até hoje... Nunca saiu. Não, nunca saiu. Até hoje... Eu hoje estou limpo no aniversário dele, que ele é como se fosse um filho para mim. Eu parei no aniversário dele. Todo aniversário dele, eu comemoro com ele. Ele faz aniversário e eu faço anos limpo. Então, dia 9 de janeiro agora, eu vou fazer 11 anos junto com ele. E ele hoje está com 24 anos, cidadão americano, mora nos Estados Unidos. E ele fala comigo, que é tio Sandro, por mim você parou, não sei o quê. Ele fica todo feliz. O pai dele morreu por causa de uso de droga. Aí eu falei assim, o pai morreu. Vai perder o tio? Não, eu vou... E foi uma motivação, foi por mim também. Foi pela minha mãe também. Foi pelas minhas irmãs gêmeas também, que eu tenho. Tenho irmãs gêmeas. Foi por outras pessoas também, mas foi por mim também. Então, cada um tem o seu caminho para atingir esse comprometimento emocional, que é um comprometimento emocional. Porque o sucesso, Antônia, é uma decisão. Se você não decidir, ó, a partir de agora, eu não quero mais essa vida para mim. A partir de agora, está decidido. Viva quem viver, morra quem morrer, eu vou viver agora assim, 100% saudável. Hoje eu não tomo um gole. Ah, e você não vai tomar um gole? Você já está ali com 11 anos. Eu não quero, eu não posso, eu tenho alergia. Para que eu vou me colocar em risco? Como dizem, vou colocar a língua na tomada para quê? Para testar? Entendeu? Então, assim, eu não sou eletrodoméstico para ficar me testando. Entendeu? Não sou, vou ficar me testando. Eu já sei que está ruim. Economizo dinheiro, economizo saúde, dou exemplo. Hoje, de ovelha negra, virei ovelha branca. As pessoas que me via como ovelha negra, hoje me vê como um exemplo de pessoa que estou buscando a minha... E é, você é um exemplo, claro, você é um exemplo necessário, ajudando muitas famílias, minimizando a dor dessas pessoas. Eu estou buscando... Quando a pessoa fala assim para mim, você conseguiu, eu falo, não, alto lá. Eu estou conseguindo. Porque a partir do momento que eu abraçar essa ideia que eu consegui, aí eu vou ladeira abaixo. não tem essa de conseguir. Eu estou conseguindo. É só por hoje. Basta o seu dia, o seu mal. Então, assim, é só por hoje. E as pessoas querem nunca mais, nunca mais. Esquece, nunca mais. Você está deixando as coisas mais difíceis para você. É. Vamos no só por hoje que já está bom. Lógico. Alguém... Alguém tem uma garantia de amanhã? Ninguém tem uma garantia de amanhã na vida. Não. Ô, Sandro, você sabia que eu não faço planos? É, é só eu. Eu não sou uma pessoa que faz planos assim para daqui a cinco anos. Eu vou vivendo, com responsabilidade, com ética, e vou plantando. E é claro que a gente colhe o que a gente planta, né? Sim. Por isso as coisas vão acontecendo. Mas eu não sou de planejar para longo prazo, porque eu sei que a vida é tão embala. E, sabe, eu vivo hoje. Eu não fico aqui hoje pensando no que eu vou fazer amanhã. Eu conheço pessoas que ficam aqui. Nossa, não vejo a hora de chegar domingo porque eu marquei, não sei o quê. Não, vive o hoje. Sim. Não, e essa live tem a ver com aquelas três palavras que eu falei lá no meu Instagram, que é superação, disciplina e fé, força, né? E você é um exemplo de disciplina, de superação também, né? Sua vida. As pessoas falam muito para mim, né? O que você superou, o que você supera, o que você faz, trabalha para caramba de segunda a segunda. Eu hoje me identifico muito com o seu estilo de vida, sabe? Porque eu hoje, como eu estou fazendo o que eu amo, parece que eu tenho mais combustível. Então, parece que eu consigo, eu costumo falar que antes eu pescava as pessoas, pescador de almas, né? Antes eu pescava com vara, hoje eu pesco com rede. Entendeu? Eu pego as pessoas, às vezes, em situação de rua, coloco no meu carro e levo para abrigos gratuitos. Onde ela vai trabalhar? A disciplina, a espiritualidade, vai cuidar dos bichos, vai cuidar da horta. Teve um garoto que eu ajudei. O garoto não tinha uma toalha para se enxugar. Ele perdeu o emprego, não tem família nenhuma, um jovem de 25 anos. Eu levei ele. Fico até arrepiado de falar isso. Eu já fiz isso várias vezes, né? Nesses 11 anos, eu faço muito isso. Mas esse garoto, depois de três meses, ele fez um vídeo para mim falando que eu fui o responsável pela mudança da vida dele. E aí, às vezes, eu vou lá, levo higiene para ele, materiais de higiene. Às vezes, sabe o que eu faço também que é legal? Eu alugo uma van, tenho uns amigos que me ajudam, cada um dá um pouquinho de dinheiro, eu alugo uma van, pego os meninos na clínica e o dono da clínica, como confia em mim, deixa os garotos virem comigo para a praia. É muito lindo, cara. Eu pego frescobol, bola, e a gente passa um dia na praia, depois a gente come num restaurante, assenta suco, comida, aí eu mostro para eles. Viu como é possível ser feliz sem drogas? Viu como é possível? Que maravilha, Sando. Que maravilha, Sando. Que história bacana de ouvir. Eu tenho certeza. Eu fui com a minha mãe, alcoólatra na infância, irmão problemático, droga, eles também. Eu estou muito triste porque eu fico falando, fica fazendo barulho. Sandro, o que você faz é de suma importância, continue assim, tá? Obrigada. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso, minimizando a dor das pessoas, né? Salvando vidas, como o caso, essa semana a gente falou, o cara ia se suicidar e você falou, fica comigo 24 horas e depois você está ali para você fazer o que você quiser. E o cara, eu até ri porque seria como que você não fosse trágico do jeito que você foi. O cara virou para ele e a gente falou, porra, Sando, agora eu já nem quero mais me matar, que saco. É verdade. Essa estratégia foi ótima, essa estratégia foi inusitada, porque eu estava atendendo ele por vídeo e ele falou, conversou comigo, que a escuta psicológica é importante. Você tocou num ponto muito importante. Hoje em dia, ninguém se escuta. Por isso que os grupos de A e NA também fazem sucesso, porque lá a pessoa fala e não é interrompida e as pessoas escutam. Então, escutar a pessoa já é terapêutico. Você saber escutar. Aí eu fiquei escutando ele e tal, e algumas perguntas para fazer a pessoa refletir. Mas o que você quer fazer mesmo da sua vida? Você tem algum plano? O que te motiva na vida? Porque a emoção é importantíssima, a motivação. É o motivo para a ação. Se você não tiver tesão e emoção por um livro, você não vai ler o livro. Esquece de ler o livro. Então, assim, eu aprendo muito isso na faculdade. Eu tive um professor de neuroanatomia. Eu comecei a estudar como funciona o cérebro. Eu adorei. Porque eu usava a droga e não sabia como funcionava o cérebro. Aí ele ensinou que o sistema límbico que cuida das emoções, ele fica mais ou menos aqui, que a parte frontal rebaixa quando usa a droga, afeta o poder de decisão, que tem o hipocampo, que consolida a memória. e ele começa a falar que o uso de droga pode gerar problemas psiquiátricos. Ou seja, se a pessoa que usa a droga sabe disso, que ela pode perder a saúde mental usando droga, para que ela não usa a droga? Para quê? Sandro, veio um amigo do Samuel aqui que tem esse problema, partiu meu coração. É. Ele, sabe, minimizado, não consegue, raciocínio já perdeu total, ele não consegue formar um raciocínio, se perde, jovem, bonito, com o coração partido. Eu fui numa clínica, que eu sou amigo de uns donos de clínica, às vezes eu vou nas clínicas, eu vi um garoto de 21 anos, cabeludo, assim, sabe, jovem, e ele atravessou o espelho, aí eu descobri o que é isso. Atravessar o espelho é quando a pessoa usa a droga e não volta mais. Exatamente. Ela atravessa o espelho. E a parte psíquica dela é partida. É partida. Não tem mais como voltar atrás. Aí a mãe tem que deixar numa clínica, ele não reconhece mais a mãe, não reconhece mais ninguém. E a maconha, ela desenvolve, em alguns casos, a esquizofrenia. Então, assim, Antônia, eu fico abismado de eu não ter tido nada, porque eu era muito cabeçudo, eu usava muito. Eu fumava 20 baseados por dia, eu tomava êxtase toda semana, eu ia para rave toda semana, eu cheirava cocaína três, quatro vezes por semana, e eu não tive problema nenhum, assim, de saúde mental. Lógico que eu fiz uma coleção de prejuízos, né? Eu tenho uma lista daqui até São Paulo de prejuízos, tive três overdose, pensei no suicídio, quase me suicidei, chamei a ambulância para mim mesmo, imagina, eu ligar para a ambulância e falar assim, para quem que eu socorro? Eu falei, para mim. O cara, como assim? Nunca vi isso. Eu falei, é, mas eu estou morrendo, se você não chegar rápido, vou deixar a porta aberta, viu? Para vocês não demorarem para entrar. Então, assim, eu passei por tanta coisa, eu falei assim, cara, hoje a minha história é a minha maior riqueza. Sim. Eu tenho que usar a minha história para salvar vidas. Eu não vou ficar no anonimato, eu não vou falar de mim, o que vão pensar de mim. Lógico que tem preconceito com dependência química, como tem preconceito com opção, a gente está cheio de preconceito aí, entendeu? Lógico, com certeza, existe preconceito e eu enfrento esse preconceito sabendo que existe, sabendo que a pessoa às vezes olha de lado para mim e fala, e ela é o dependente químico ali, mas eu prefiro salvar uma vida do que pensar no preconceito. Agora, muitas vezes, quando eu acompanho alguém, esse trabalho de acompanhante terapêutico de independência química, eu vi uma reportagem esses dias por causa da pandemia, da saúde mental das pessoas, a faculdade de psicologia lotou, tem mais de 150 pessoas na sala, todo mundo resolveu fazer psicologia, a bola da vez. E agora, devido a essa pandemia, o acompanhamento terapêutico que eu faço já há sete anos virou a profissão do futuro, ou seja, eu já faço isso, tem uma psicóloga amiga minha aqui do Rio, que falou, Sandro, eu não conheço ninguém na Barra da Tijuca que faz isso, porque para fazer isso, vamos lá, precisa ter diploma, você tem, precisa estar formado em acompanhante terapêutico, que são dois diplômicos, você tem, precisa ter vivido isso e ter sobrevivido. É a experiência, conta muito, você ensinar a partir da sua experiência, eu acho que não tem preço, não tem, é chancelar uma coisa que você já viveu e falar, isso não dá certo porque eu já me vi. eu não aprendi na faculdade, nem mestrado, doutorado, nada disso, é porque eu realmente já vivi e não deu certo e além da experiência, eu sobrevivi e estou com saúde mental para passar o aprendizado, porque eu poderia também não ter essa saúde mental, para passar esse aprendizado e eu sei que essa profissão é uma profissão de risco, porque a pessoa pode se jogar no meu carro, a pessoa pode querer me dar uma facada, porque às vezes o que acontece muito na terapia? Existe a transferência, não sei se você já ouviu falar nisso, a transferência é o seguinte, você está atendendo a menina, a menina começa a te ver com outros olhos, já quer ter relação com você e aí você não pode misturar as coisas, nem ela, então você tem que parar de atender ela e também tem o contrário do garoto falar, começar a ter ódio de você, ter raiva de você, então tanto o ódio quanto o amor existe com os pacientes que se chama transferência, ele transfere os sentimentos para o terapeuta, então assim, hoje em dia eu tenho que tomar cuidado em relação às meninas, porque eu não posso estar sozinho porque eu sou homem, quando eu estou com uma menina, eu sempre levo mais uma menina que é minha mãe, que é terapeuta, de repente eu levo ela junto para fazer algumas atividades, eu tenho que estar... Também tem a imaginação fértil e a história, isso é um perigo. Imagina eu estou com um paciente, ele se joga na frente de um caminhão, e aí? É uma profissão de risco, entendeu? Eu tenho que estar sempre atento, atento para tudo. agora, uma parte bem legal é que quando eu estou viajando ou de avião, ou de ônibus, ou estou andando de carro com os pacientes, é a hora que eles mais se soltam, é a hora que eles colocam para fora, porque eles estão no cotidiano, eles não estão no consultório, então eles não estão armados, entendeu? Acho que o ambiente do consultório é intimidador, não é? Intimidador. Aí eles não estão armados, aí eu falo, ué, você está me falando isso? Então é porque eu tenho a ver com aquilo? Ah, tem! Quando vê, você pesca uma informação que você demoraria anos para pescar, entendeu? É verdade, muito interessante, o ambiente informal, você acaba conseguindo coisas informais, informações do paciente que ele não daria no consultório por meses. Meu amigo, deixa eu te falar, hoje a gente teve um probleminha, a gente está sofrendo com esse problema com o áudio, né? Eu queria te convidar para voltar aqui mais vezes, para falar mais, porque é um assunto que tem que ser falado. Eu lamento muito que se eu anunciasse aqui agora uma topeira qualquer dessas polêmicas vazias, vida fútil, vida louca, isso aqui ia estar bombando, né? Mas como é um assunto sério, a gente sempre tem essa baixa audiência, mas a sua live vai ficar aqui para sempre, as pessoas vão buscar, vão indicar, uma fala para a outra que a outra vem ver. Eu queria te parabenizar imensamente pelo seu trabalho, bonito que você faz. Obrigado. Vou no Instagram do Sandro, tá? Se vocês quiserem contactá-lo para uma conversa, para falar alguma coisa nesse sentido. Eu sei o quanto é difícil você lidar com um adicto, eu já dovi, não é fácil, a gente adoece junto. Então, assim, cuidem dos seus e deem muito amor e compreensão, porque é drogado porque é um filho de uma puta, é drogado porque é mau caráter, não é. Então, as pessoas, às vezes, elas têm lacunas imensas, buracos. E já tem que encher com drogas. E aí, qual é o jeito mais fácil de preencher? Droga, né? E a gente pode não ter dinheiro, pode não ter amigo para dar para a gente para pagar a conta de luz, a de gás, uma roupa, fazer um supermercado, mas droga, meu amor, sempre tem um para dar. Qualquer droga, sempre tem um para dar. Então, é foda. O ser humano, eu vou te falar. Quero te agradecer imensamente, viu? Foi um prazer. Só deixar duas informações aqui. Primeiro, que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Segundo, que tem muitos jovens se suicidando com muita frequência, jovens, assim, de 13, 20 anos, com a vida toda pela frente, cadibulhem, cadibulhem, porque os pais também não moram muito, estão trabalhando muito, e eles, é excesso de informação, a gente está nessa sociedade líquida, né? Que corre igual uma água no meio do dia. Você vai lavar o rosto, aquela água, a sociedade é mais ou menos aquela água ali que voa, escorre pelas mãos. Quando vê, acabou o dia, acabou o ano. Quando vê, já é Natal. então, assim, eu quero desejar um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo, se, por acaso, não existe outra live, de repente, em dezembro, a gente faz de novo. Sim. Mas eu quero deixar também bem registrado aqui que eu também ajudo pessoas que não têm condições, pessoas que não têm condições. eu tenho um trabalho social que eu acho lugares bacanas com higiene, com profissionalismo que atendem pessoas que não têm nenhuma condição, totalmente gratuito. Eu faço algumas ações assim, então, quem não tem condições também me chama. Por que Sandro e quê? Independência química. Eu tento ajudar a pessoa a ter independência em relação à química, para ela viver sem depender da química, sem essa mentalidade de escravidão. Eu ajudo a pessoa com a mentalidade de vencedor. Também quero agradecer ao Leonardo, que me ajudou a fazer a mentoria, porque ele me ajudou muito a eu evoluir nesse caminho, porque eu estava com muita coisa para fazer. E quando eu foquei, onde foca, expande. O Leonardo é outra pessoa que eu vou trazer aqui, porque o trabalho dele é diferente do seu. O Leonardo ajuda a pessoa a se encontrar profissionalmente, a desenvolver outros... Está achado. É, exatamente. O Leonardo é um outro profissional que eu vou trazer aqui logo, logo, gente. Vocês vão conhecer o trabalho dele. Porque eu acho que esse espaço aqui, Sandro, eu me sinto... Eu acho que é a forma que eu tenho de ajudar, sabe? É a forma que eu tenho de contribuir. Trazer profissionais que possam ajudar outras pessoas, inclusive para os seguidores, porque todo mundo tem suas mazelas, né? Quem é... Quem joga... Atira a primeira pedra é aquele que não tem uma mazela para resolver na vida. Estamos cheios de mazelas, né? Por tudo. Somos seres humanos. Então, a parte que me cabe... Fantasmas, é? Fantasmas e tal. A parte que me cabe é trazer pessoas como você aqui, como o Leonardo, que eu vou trazer, como o Plínio, que eu já trouxe, como tantos outros para ajudar quem precisa. E eu deixo aqui esse espaço, eu deixo a entrevista que fica para sempre. E volta e meia, alguém vem e fala que maravilha que eu vi aquilo no seu canal, não sei o quê. Isso a gente está ajudando. É uma forma de ajudar, entendeu? É verdade. Não, você está sendo muito importante para abrir esse espaço num mundo onde a gente precisa muito desse espaço para divulgar essa ação de querer ajudar o próximo. Porque essa empatia, essa compaixão de querer ajudar a família... Sabe quantas famílias estão sofrendo agora? Várias. Várias. Tem muita gente morrendo, se suicidando, sendo preso. E a gente aqui, fazendo essa live, a gente vai estar dando oportunidade para uma pessoa pedir ajuda, me chamar, eu vou ajudar. E obrigado aí pela oportunidade de estar mostrando um pouco do meu trabalho, de você abrir esse espaço, que realmente você está preocupada com a saúde mental da pandemia mundial. para me ajudar. É, eu venho desde a pandemia trazendo pessoas muito interessantes aqui, Sandro, que eu acho que é um trabalho de cunho social, e que se a gente tiver consciência, um pouquinho de consciência, já é sabido que a gente pode ajudar mais do que a gente pensa. mas aí você tem o YouTube, você tem uma oferta muito grande, um monte de gente fazendo um desserviço, contribuindo para foder mais ainda a vida das pessoas, sabe? É, eu tenho medo. Mas eu vou falar de mim e fazer a minha parte. E mais uma vez, obrigada, Vi, eu quero que você volte aqui para a gente falar de algumas providências, né? Que algumas famílias podem tomar de fim de ano, assim, para ajudar seus familiares que estão aí na batalha para não beber, para não fumar, para não cheirar. É, tem muita briga, né? Tem muita briga na época de festa. Por quê? Porque as pessoas bebem e resolvem falar na hora errada, aí dá discussão, entendeu? Um lugar, um ambiente de confraternização, a bebida, ela dissolve, né? Ela dissolve as famílias. E a bebida está tão enraizada, está no esporte, nos jogos de futebol, está patrocinando... Todos os lugares, todos os lugares, você vê, aí você vai assistir... Eu acho que qualquer modalidade do esporte tem um alto patrocinando. É tão incoerente, né? É tão surreal isso. Já teve uma marca de gin que me ofereceu um patrocínio, a grana não era tão boa, porque se valesse a pena, eu ia falar, gente, primeiro eu ia fazer um discurso igual o do cigarro, se você filmar, você vai pegar câncer, né? Você corre o vício de desenvolver o câncer e tal. E aí eu ia conversar com o patrocinador e falar, eu posso alertar antes de qualquer coisa o risco do alto? Porque a parte que me cabe, né, também. Mas acabou não rolando, porque a grana não é compensada. Deixa eu ganhar o álcool para ganhar o récord. Sim. Não, e algo muito importante também que você me fez lembrar, se deixar aqui, a gente fica cinco horas aqui, que tem muito assunto, mas para a gente acabar aqui, porque você tem o seu horário também, pessoas que estão limpas das drogas e do álcool há muito tempo, como eu, 10, 11 anos, o tempo não é patente, né? Então, assim, a pessoa que está há muito tempo, como o Casabrande, que é jogador de futebol, tem um acompanhante. Por mais que a pessoa não precise, é igual seguro, é bom você ter, mas se você não usar, você tem. Se um dia você precisar, então, assim, é bom você ter isso, porque eu atendi um menino que o menino estava indo bem. O menino estava indo tão bem que a mãe falou assim, não precisa mais de você. Quando eu saí, um mês depois, o garoto recaiu. Por quê? Porque não foi aos poucos, tem que ser aos poucos, né? Não é que eu vou ficar para sempre, porque senão gera uma dependência comigo. Então, não é isso. mas três vezes por semana, vai para duas vezes por semana, vai para uma por semana, vai para uma de 15 em 15 dias, vai para uma vez por mês, vai igual remédio, né? Você vai desmalando o que fala, né? Então, é importante. E é isso. Obrigado. Fica com Deus. Imagina. Imagina, meu amor. Eu que te agradeço. Vou te chamar para voltar aqui mais vezes, tá? Tá bom. Beijo no seu coração. Vejo amanhã às 21 horas. Jovem Pan News, tá? Tá o show da Antônia. O programa de amanhã está incrível. Eu espero vocês. Em segunda-feira, aqui às 21 horas, o nosso Na Lata com a Antônia. Domingo, Alessio, entrevistado. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Sandro. Obrigada. Beijo, Salmano. Tchau. Tchau. Tchau, Pedro. Tchau, Pedro.